Olá, sou Raquel. Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre o dia 5 do meu 30 dia desafio de falar em português. O assunto nesse dia é o dialecto. Qual dialecto eu estou a aprender? E agora eu estou a aprender o português europeu, o português dos português mesmo. Por quê? Muitas coisas. Eu comecei com o português europeu porque eu queria entender e falar todos os português. Português está falando no gran parte do mundo, no Brasil, em Brasil, no Brasil, no Portugal e em África, nos palapsos. Países africanos com língua oficialmente português. Há nove países. Há nove países em África que falam em português. Então, eu acho que aprender o português europeu vai ser mais melhor para entender todos os dialectos. português. E também eu estou em português, claro. Eu estou aqui para, com esperança, estudar na universidade e fazer uma nova formação na linguística. português. E para isso precisa português muito bem. E português, especialmente europeu. português. E eu acho que os dialectos são diferentes, mas não tão diferentes. é simples para entender todos os português com um pouco tempo com alguns dialectos. português. Tem algumas palavras diferentes e algumas palavras que usam diferentes, mas é um sotaque. O sotaque é uma grande diferença entre o Brasil e Portugal. Os brasileiros falam mais aberto e mais forte. português. Os português falam menos forte, com as bocas mais fechadas e com menos pronúncio nos vogais. português. Por exemplo, com os vogais no fim de palavras. No português quase nunca pronuncia esse vogais. português. Mas no Brasil, sim, sim, sim. Elas falam muito forte os vogais no fim. Um exemplo, eu não sei. Especialmente em Brasil, especialmente em Portugal. leite em Portugal. Leite em Portugal. Coisas como assim. Mas não há nenhum problema para entender depois de algum tempo com qualquer dialecto. Mas, estou aqui em Portugal. Em Lisboa. E por causa disto, eu estou falando em português europeu. E estou a escutar o Lisboeta. Lisboetas tem seu próprio sotaque. E eu vou aprender isso. E isso é suficiente para hoje. Obrigado por estar ouvindo. E eu, eu queria que tu tens, tu tens um bom dia. E, ah, nos, até, até o próximo vídeo. tchau, tchau, tchau.